Você aí, você sentiu falta, né? Você tá com saudade de ver a Isabela tomar um sustinho e quase chorar nos vídeos, não tá? Pode ser sincero, porque hoje é mais uma tentativa da gente fazer a Isabela ficar me seguindo pela casa inteira, porque vai tá com medo de andar sozinha pelo escuro. Estamos mais uma vez aqui com a nossa saga de vídeos e TikToks assustadores. Se você aí não sabe do que eu tô falando, olha esse exemplo aqui. Nada melhor do que a gente conversar com os clássicos das animações, Isabela. Não, 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 não. Ai... Botão no olho. Ai, meu Deus, por ali. Ai, que negócio bizarro. Ok, ok. Esse eu já tava esperando o susto, porque eu vi ele ali no bueiro, né? Eu separei bastante desses vídeos aqui com bastante boneca, que eu sei que a Isabela gosta bastante. E detalhe, a gente tá gravando isso daqui às onze e meia da noite, tá? Eu realmente não vou dormir. E se for pra eu ter paralisia do sono, eu não terei sozinha. Medrosos, me deem a mão, porque eu preciso agora de uma mãozinha. Ai, mano, eu já vi... Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A Isabela achou que não ia ter boneca nesse vídeo? Eu acabei de falar que ia ter, mas é claro que nós vamos ver. Coisas que a Isabela gosta. Aí, Isabela, quartinho de bebê, coisa linda. Ok, quartinho de bebê. Ai, meu Deus. Nossa. Leonardo. Ai, Leonardo. Ai, gente. Ela tá calvinha, tá bem. Nossa, essa boneca é aquela boneca gigante que tinha em outro vídeo que a gente gravou, não é? Ah, mano, ela vai vir pra cima de mim, mano. Olha lá. Não, tô... Para, Leonardo. Para, Leonardo, para. Não, pô, ela só deu um oizinho. Ai, que susto. Nossa, eu acho que eu tô esperando uma coisa muito ruim desse vídeo. Eu acho que... Calma, mas primeiro eu tô te introduzindo a boneca. Nossa, Léo, mas o meu coração já tá disparado. Depois você vai ver o momento que ela vai dormir pertinho de você ali no berço, entendeu? Essa boneca não tem as coisas que você gosta também? Ela é meio calvinha, tem aquele cabelinho de palha. Não, 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 não. Outro dia, o Léo teve uma crise, saiu do banheiro quase chorando e foi perguntar pra mãe dele se ele tava ficando calvo. Isabela, a ideia do vídeo é fazer TikToks assustadores pra assustar você. Não a gente ficar falando de temas que assustam os homens. É, mas eu queria deixar esse relato aqui porque no dia que Leonardo ficar calvo, não é se ele ficar calvo. No dia... Eu tô com medo, tem medo da calviça que eu tô... Eu vi essa palavra de... No dia que Leonardo ficar calvo, esse vídeo aqui a galera vai fazer edit com o Léo falando Eu não vou ficar calvo, eu tenho medo de ficar calvo. E depois eu vou ser em preto e branco calvo, todo careca chorando, feio, abandonado. É, fica assim aí, Isabela. Ah, Léo, amor, amor, não, Léo, amor, você sabe que eu tenho muito medo da... Não, amor, eu não vou assistir isso, eu tenho medo da menina do exorcista, eu não brinco com a minha fé. Essa não é menina do exorcista, tá assim, você tá cheio de risadinha aí, calma. Não, amor, amor, deixa... Mano, são 20 para a minha... Se tiver algum vizinho meu assistindo esse vídeo aqui, desculpa, tá? Peço perdão. Isabela, ele deu um socão na boneca, assim, porque ele viu que ela começou a se mexer, cara. Leonardo, calma, é os gatos, mano, é os gatos, é os gatos. Ok, um cara de barro, um bonequinho... Um carinha de barro saindo do buraco, isso aqui é pra quem tem claustrofobia, né? Tem o quê? Eu não tô entendendo qual que é o objetivo disso aqui, Isabela. Não, você não para de olhar, não, a gente vai olhar até o final, se eu tenho... É uma lava? Não sei, mas ele tá me dando um pouco de nervoso. Isso aqui é a trilha sonora, que deixa tudo assustador. Eu também acho, eu não acho que... Ai! Meu Deus, Isabela. Para, Leonardo, amor, para. Que susto, mano. Aí ele vai pular na tela, não vai? Vai pular, a orelhinha dele. Ai, mano. Parece uma alienígena. Ah, é uma máscara, ó, o cara empurrando lá atrás. Ah, é uma máscara, mano. Ah, deu pra ver o cara empurrando lá atrás. Mano, eu não acredito que eu fiquei tensa o vídeo inteiro para a estátua não dar um susto. Eu não... O que você falou? Eu falei que deu pra ver o cara empurrando lá atrás. Imagine acordar pra isso? O quê? Acordar com... Ah, isso o quê, gente? O quê? Ai, eu tô com medo. Eu não quero ver. Eu não tô entendendo isso aqui. Ai! Não! Ai, que susto! Que fofinho! Esse daqui eu não tive medo. Esse daqui lembrou a nossa gatinha que a gente tem também. Sim, a gente tem três gatos. Ah, vou voltar a fazer isso, Isabela. Bem pontuado. Vamos ver se você vai ter medo. É, antes disso você vai escutar uma voz lá do fundo falando assim... Você acha que a vida é brincadeira? Acha que a vida é brincadeira, Leonardo? Você tá gastando setenta centavos de luz fazendo isso? É verdade. Isso facilmente eu ouviria essa voz do além mesmo. E a parte de texto é que nem seria do além, seria só do meu pai mesmo. Exato! Mas, Isabela, a gente pode considerar o fato de que se fosse você ouvindo a voz do seu pai falando isso, seria assustador. É... Porque ele mora em outro país, né? Sim. Depois de noite eu vou te ouvir. Como é que você vai escutar? Aí seria do além mesmo. Não, não. Seria, seria. Irra, tu madre compraste silicone e comeu duzentos reais de pensión. Esse vídeo aqui tá muito assustador pra muitas pessoas, tá ligado? Ai, querendo ter filho. Ai, querendo ter pai. Um skinwalker disfarçado como um veado, é isso? Um skinwalker é um cachorro, né? Hã? Meu Deus do céu, mas isso aqui tá realmente... Como assim, mano? Isabela, se... Ai, meu Deus do céu. Gente, tadinho, eu sou super a favor dos animais, eu não tô querendo julgar o animal, não, mas... E do Isabel. Não, não, mas tipo... Um pouquinho de beleza não ia fazer mal pra ninguém. Se fosse ele na sua porta, o que você faria, Isabela? Ah, reza braba, né? Reza braba, resolve. Eu gosto desse vídeo aqui porque os comentários deles são maravilhosos, a galera tá falando ali. Cadê o meu dinheiro? Que isso? Tem açúcar, tia? O Sonic? Não, 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 não. Isso daí já é demais pra mim, não. Caramba, não. O Sonic corre, gente. Eu achei que ele ia... Não, 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 não. Leonardo, eu não quero, Leonardo, eu não quero. Leonardo, para. Ai, não, não. Ah, ele de frente assim nem dá tanto mesmo. Meu Deus, cada grito da Isabela é um dicho no número do celular dos vizinhos aqui pra polícia, tá ligado? Nossa, que vídeo maldito, cara. Tem umas coisas que eu olho e pergunto, pra quê, mano? Tipo assim, Sonic, um bichinho fofinho da sua infância, entendeu? Pra que transformar nisso? Inclusive, se você não sabe, eu e a Isabela até cantamos a música do Sonic esses dias num vídeo que a gente fez do... Antes e depois de pessoas da sua infância, que é aquela música assim, né, Isabela? Sonic, 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 do Sharkboy e Lava Girl. Nossa, que piada de tiozão. Ô, gente, sabe o que que é? Eu faço esses vídeos com o Leonardo, eu fico triste porque eu fico pensando, mano, se um dia a gente tiver filho, o Léo vai ser muito... Como lidar com uma casa amaldiçoada, né? Tá, tá. Isso aqui é um parque de diversões, eu imagino, né? É? Aí ele pegou a boneca, jogou no cantinho ali... Tá. Botou a peruquinha... Ah, que maldade, não, gente, que maldade. Ih, tem um cara até dele, Isabela. Não, gente. E aí ele vai sair correndo. Ah, tá. Como assim, que maldade? O que que você acha que ele tava fazendo? Ele tava fugindo pela vida dele, você tava com dó da boneca. Então, nossa, eu entendi outra coisa. Isabela, deixa eu te falar, bonecas não tem vida, geralmente. Não, para, deixa eu te falar. Algumas até tem. Não, não tem, não. Aquelas que você tem, né? Não, a Eliana da minha irmã que eu quebrei a perna. A Eliana da minha irmã que eu quebrei a perna. Vai, volta. Ela vai quebrar a sua perna depois. Para, Léo. Não, minha mãe... Você quer a esquerda ou a direita? Você pode ver aqui que ele chega ali correndo, tira a boneca que tava ali numa posição meio suspeita, bota o negócio aí na cara e finge que é a boneca pra sair correndo depois o cara que vem com a motosserra, ó, tá vendo? É, mas eu interpretei totalmente errado. Eu achei que o cara da motosserra tava lá pra motosserrar a boneca. Por um momento eu achei que o cara ia ficar sem perna. Não sei o que eu pensei, na verdade. É difícil fazer vídeo de TikTok assustador, dar susto na Isabela, quando ela não tem QI pra entender o vídeo, entendeu? Fica claro isso aqui. Tinha que ter botado lá de pré-requisito, tem que ter QI. Não, pelo amor de Deus, vamos parar com isso aqui. Por exemplo, o meu maior medo é do Enem. Não vamos nem entrar nesse quesito aqui. Só tenho medo razoável. Entendi. É claro que a gente ainda não acabou a nossa sessão de bonecas aqui, então eu vim mostrar pra Isabela como é que eles botam olho nas bonecas. Você já se perguntou isso? Não, nunca me perguntei, na verdade, mas ok. Pois é, Isabela. Eles não pegam dos espíritos e botam dentro da boneca. Ah, alguns até fazem. Eu já vi gente colocando olho de boneca no rosto quando eu era criança, mas não façam isso, por favor. A menina quase ficou sem olho. Eu gosto daquelas bonecas amaldiçoadas que tem aquele olho preto, você já viu todo preto? E aí eu descobri recentemente que essas bonecas amaldiçoadas tem olho que fica lá dentro delas, na cabeça delas, é um olhinho bem pequenininho. É pra ver sua alma. Para, Leo. Aí, como é que eles botam o olhinho nela, ó. Ah, ok. Ah, mas é meio bizarro. Ah, nossa, coitada. Como assim, coitada? Não sei, dá a impressão que machuca. Como assim machuca, Isabela? É verdade, ela não sente nada. Ai, mas dá um nervoso. Vai, vai. Teste de fobia, tá? Se você tem fobia. Você achou assustador isso? De boneco de olho. A Isabela, ela tá cheia de gacinha de boneco de olho, mas ela tem uma fobia de boneca. Ela morre de medo de boneca. Não, eu tenho certeza que hoje eu vou ficar seguindo o Leo que nem um cachorrinho, tá? Quando você estiver fazendo xixi, eu estarei lá para segurar. Eu não preciso da sua mão, Isabela. Eu tenho a mão ali das almas das bonecas. Ai, que nojo. Nossa, mano, por isso que minha barba tava daquele jeito outro dia. Não, 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 não. Eu não quero tomar susto, eu vou tomar susto, eu já tô vendo tudo. O que tá acontecendo aqui? Esses são os animatronics, né? Ai. Ai, Isabela. Ai, 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 ai. Você viu o que aconteceu aqui, esse aqui? Eu vi, eu vi. Esse aqui, você que não pegou, se você olhar bem de cantinho ali, Isabela, quando você vai chegando perto, você vê que tem um olho ali dentro que se mexe. Ai, Deus me livre, gente. Pelo amor de Deus, minha alma realmente foi e voltou. A gente jogou aquele Five Nights at Freddy's e, cara, que jogo maldito. E o Léo tá aqui de risadona, mas ele tentou jogar e se enviar, ele não passou nem do tutorial. Não, mas enviar, pelo amor de Deus, gente. Ele não passou nem do tutorial. Medroso, caramba. Eu vou ficar de risadona aí, que você vai gostar desse vídeo aqui, ó. Para, Léo. Ai, mais uma bonequinha. Ah, não, Léo. Ai, falei que ia voltar nesse vídeo? Primeira reprodução, que isso? Não, não, sumiu, 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 Léo, não. Ai, não quero ver, Léo, não sei. Deu nada, eu não quero ver. Ah, olha lá o bonequinho. O bonequinho dançando me tirou o toque. Se você reparar bem, Isabela, você vai ver que é esse bonequinho, ele tava dançando aquela música lá do... Vem deslizando, vem, andando e pede mais. Não para, não, meu bem. Nesse... Tá andando ali no shopping com uma palhacinha. Que maldito, que maldito. Que bizarro. Não, mas aí também não tem gosto. Não, mano, aí é assalto já que... Ai, eu não gostei. Eu tô rindo, mas eu não gostaria. Ele é meio calvo, a palhaça é bonita, a palhaça é bonitinha. Mano... Ela é fofinha, o cara que é calvo, esquisito. Mano, experiência de quem já foi no Hopi Hari. Se correr é pior. Por que que eles estão sentados num brinquedo de criança com LED? Ah, não sei, acho que é... Isso torna tudo ainda mais assustador. Essa frase, se correr é pior, me desperta um certo gatilho, Isabela. Porque quando eu sofri a bullying na escola, as pessoas que ameaçavam eu me bater, Isabela, falavam exatamente isso. O quê? Se correr é pior. Ah, isso é verdade. Eu só queria falar uma coisa. O fato de você ter falado que essa palhacinha é bonita, diz muita coisa sobre você. Só pra esclarecer alguma coisinha aqui, Leonardo, quantos dias? Quantos dias que você não... O que é isso? Uma casa? Que legal! Ah, esse não é assustador, mas é legal, né? Não é assustador, então, é isso, né? Não, isso não, mas é fofo, esse. Ai, era uma trend, pô. Caraca, que da hora! Caraca, que massa, isso aqui é uma casa enfeitada por Halloween. Se você for olhar bem aqui, você vai ver que tem até as lápidezinhas do cemitério ali, né? Escrito hippie. Não, esse eu curti mesmo. Eu tenho muita vontade de voltar em parques de diversão, gente, porque eu sou uma pessoa que gosta de sofrer. Claramente, é por isso que eu tô com o Leo, né? Toda vez que eu olho pra essa cara dele, eu me assusto. Porque eu gosto da sensação da adrenalina, entendeu? Por mais que ali, quando a gente tá correndo, presando pela nossa vida, sabendo que nada vai acontecer, eu acho que eu me daria bem numa casa dessas, por exemplo. É, uma bela adrenalina essa, de você ter que correr, porque você sabe que nada vai te acontecer. Ah, tu falando assim fica escroto. Isso aqui era a cena de um filme, né? Eu acho que esse filme se chamava Mama, alguma coisa assim. Ai, não! Eu já vi esse filme, é o espírito ali, né? Ela tá achando que é a criança, né? Ai, mano, que... Olha lá, a mamãe falando, a filha falando... Tá pronta a comida. Ai, mano. Ah, mano! Ah, isso aqui você já olhou seus guarda-roupas hoje? Para, Leo, eu já olhei. Eu já falei em algum vídeo aqui, né? Não sei de qual desse canal, porque eu já falei muita coisa aqui também, que a minha avó não gostava de deixar as portas do guarda-roupa abertas, da gaveta. Pois é, mas você não fica falando isso, não. Eu só deixo aberto agora. É. Leonardo, eu já falei pra não ficar brincando. Se for aquela gatinha escrita gata... Para, Leonardo, eu já falei pra você não brincar com isso. A gente deixa aberto agora por conta dos nossos gatinhos que gostam de brincar dentro do guarda-roupa. É, não é só os gatos que gostam. Para, Leonardo. Mas... Eu, quando era pequena, deixava todas as portas do guarda-roupa fechadas e deixava as bonecas dentro do guarda-roupa. Porque na minha cabeça, se elas tivessem que fugir pra tentar me matar, elas não iam conseguir, porque elas são bonecas e elas iam sair dentro do guarda-roupa. É, porque se existe uma boneca que anda, que vai tentar te matar, é uma porta que vai impedir ela. É. Ó, eu vou contar aqui uma história, mas não é pra zoar. É real. Pior que... Eu tô falando assim, parece que é meme, mas não é. É real. Minha tia já morou numa casa mal assombrada e ele puxou a assombração, coitada, não vou falar assombração não, que Deus a tenha, era uma dona que gostava muito da casa e ela não superou ter falecido e outras pessoas morarem lá, né, a casa ela era alugada. Puxou a coberta da minha prima. Minha prima, olha, puxou um dia... Leonardo, para! Tá me dando medo. Amor, você não pisca? Pisca? Ai, piscou. Você atrapalhou o meu desafio com quem tá mexendo aqui de não piscar. Ah, ridícula. Entendi. Eu não gosto. Aí, ó, brincadeira do Gugu, escolha qual túnel. Qual, Isabela? O azul ou vermelho? O vermelho. Vermelho? Você prefere? É. O vermelho tem... Porque o vermelho... Léo, eu não quero olhar, eu não quero olhar. Pausa o vídeo, pausa, 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 Léo. Não, que pausa. Para, 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 Léo, para. Léo, para. Para, para. Calma, escorregador, cara. Léo, Léo, para. Léo, pausa, 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 pausa. Amor, eu não quero ver. O que? O que? Escorregador, mano. Caramba, nunca mais eu vou entrar num tobogã nem nada que é fechado desse jeito. Que cara, otário. Nunca mais escorregar na... Não, aí... Aí dá. É porque aí não é grande desse jeito. Que isso, gente? Ai, mano, 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 mano. Vamos ver onde que vai parar. Ah, casa. Lindo. Casa, ó. Fofo. Olha lá, esse aqui é Yuri Gagarin. Ah, gostei. Achei fofinho, achei fofinho. Ah, esse aqui não deu medo, não. Deu medo só o teor psicológico da Isabela gritando no meu ouvido aqui, né? Mas o terror psicológico, ele é o pior terror que o terror sem... Isso é assustador? O que é assustador? Vai bater a porta. Deus me livre. Jamais teria. Deus me livre. Precisava de lançar a sua porta. Tá. Fazendo um barulhinho desse aqui, você faz o que com ela? Eu vou rezar, eu vou confessar e chamo um padre, pelo amor de Deus. Um padre não vai resumir o serviço. O que você tem que fazer é chamar um marceneiro. O que tá acontecendo aqui? Ele tá na cozinha. E aí, ele tá respirando. Tem um cachorro ali, olha a impressão minha. O que é? Tá no espelho. Ai. Ai. Isabela, que susto, cara. Esse realmente foi um porco. Ai, mano, eu não quero ver isso, não. Não, eu não quero ver. Eu falei pra não pegar vídeo assustador, não tá assustador, não. Esse foi um porco. Esse é um porco. Esse que até eu fiquei um pouco preocupado. Não, não. Fico preocupado. Esse é o termo que você quer usar. Eu achei que é o cachorro. Eu tava ficando sentado no cachorro. Mas tinha a Samara atrás dela ali. Não, eu tenho muito medo da Samara, cara. Foi meu primeiro medo, né? Ainda atendi telefone durante um bom tempo. Esse vídeo foi eleito o mais assustador do TikTok. Poucos conseguem ver até o final. Então, não tem a ver, né? Ela deu beijinho no palhaço. Tá errado isso aí já, né? É. Inclusive, essa minha frase é muito esquisita. Ai, Leonardo. Ué, mas esse... Ué, esse é o corno. Tá com ciúmes, ó. Eu não quero ver esse vídeo, mano. Olha lá. Por isso que ele apareceu ali. Ah, mano, eu não quero ver. Ah, Isabela. Para, Leonardo. Leonardo, eu não quero ver. E palmas pra interpretação da mulher, né? É, ela tá realmente em choque. O palhacinho e o corno apareciam ali do nada. Ai, Leon, eu não quero ver. Eu não quero continuar. Ai, Deus. Ai, Leonardo, para. Ai, o que é aquilo que apareceu no final? Eu não identifiquei. Aquele ali que não apareceu no final, se você não sabe, eu vou te dizer, é o palhaço que se esconde de corno, tá? Ele provavelmente já passou na sua rua hoje. Se você não viu, comenta aqui embaixo, tá? Eu não sei se esse vídeo aqui foi o suficiente para te assustar, mas eu sei que foi o suficiente para assustar a Isabela. E ai, cara, depois eu conto para vocês aí se ela ficou me seguindo ou não durante a noite. É óbvio que eu consegui. Porque eu tenho certeza que ela vai dormir em choque hoje, tá? É óbvio. Se você quiser ver mais vídeos dessa saga aí de TikToks assustadores, tem esse aqui, ó. Eu tenho certeza que você vai se amarrar também, tá? Ai, mano, mano.